Música Para entrar no portal do professor, acesse o tópico, Entrar no portal do professor. No campo Unidade, selecione Faculdades Integradas de Ourinhos. Insira o seu código e logo abaixo, a sua senha. Ao entrar no portal do professor, clique na opção Diário de Classe. Feito isso, será exibida uma listagem de todos os diários de classe de cada turma e disciplina que você administra. Clique sobre o diário de classe, que deseja registrar o planejamento da aula, ou ocorrências. Feito isso, será mostrada uma tela com três abas, Frequência, Conteúdo, e Notas. Para registrar o conteúdo que você ministrou em sala, clique na aba Conteúdo. Dentro desta aba, você verá uma tabela que mostra as datas, os dias da semana, e os horários em que as aulas foram ou serão administradas. O conteúdo que foi dado em sala de aula, poderá ser registrado na coluna Conteúdo Ministrado. Para isso, clique duas vezes sobre o campo e escreva as informações. Pronto. O conteúdo que você escrever aqui ficará gravado. Todas as informações que você inserir no campo Conteúdo Ministrado, poderão ser vistas pelos estudantes através do portal do aluno. Veja, a figura ao lado mostra uma parte da tela que será vista pelo estudante. Com este recurso, o aluno poderá então saber o conteúdo que foi dado em cada dia de aula. A linha vermelha na tabela indica que o aluno faltou no dia. Isso ajudará a descobrir qual conteúdo foi perdido, nos dias em que ele não foi às aulas. Agora, para informar as faltas e as presenças dos alunos, clique na aba Frequência. Nesta aba, é apresentada uma tabela, onde você poderá informar as faltas e presenças de cada aluno. Na parte superior, são mostrados os dias e o mês em que as aulas foram ou ainda serão administradas. Nos campos correspondentes às frequências, o ponto indica que o aluno frequentou a aula. Se o aluno não estava presente durante a aula, clique no campo correspondente para informar a quantidade de faltas que ele obteve. Se o aluno tiver apenas uma falta em um dia que for ministrada duas ou mais aulas de uma determinada disciplina, clique no campo quantas vezes for necessário até que a quantidade de faltas fique igual às que o aluno realmente faltou. A quantidade total de faltas obtidas por cada aluno, assim como a porcentagem de frequência, é mostrada do lado direito da tabela. Caso você faça alguma alteração na tabela, clique no botão Atualizar. Por hora é isso. Assista aos próximos vídeos para obter mais informações sobre como realizar outros procedimentos no Portal do Professor. Próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto